Pela manhã, quando você acorda O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagarosa, formosa menina Tem calma, tem jeito, tem também O coração tranquilo, o coração de alguém De alguém Pela manhã, quando você acorda O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagarosa, formosa menina Tem calma, tem jeito, tem também O coração tranquilo, o coração de alguém De alguém Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente De aí, caminhando juntas Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente De aí, caminhando juntas E aí, caminhando juntas E aí, caminhando juntas Olha lá, manhã, quando você acorda E aí, caminhando juntas 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 Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntos Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntos Coloca calma, carinho e desejo Uma lumbida nos anjos é tão gostoso também Também E nas ruas da cidade E nas ruas da cidade E nas ruas da cidade